São 33 edições do dia D e todos os sábados centenas de pessoas passam pelo centro de Tubarão para receber atendimentos, orientações e diversas outras atrações de cultura e lazer. O primeiro evento foi em 2006. Para Isaac Tonon, presidente da CDL na época, o objetivo vem sendo alcançado, até porque tomou proporções ainda maiores. Além da cidadania que ele engloba, das manifestações culturais e artísticas que os jovens têm essa grande oportunidade, esse grande palco que o dia D oportuniza, o dia D hoje está consolidado, ele traz também muitas pessoas dos arredores das cidades vizinhas para a nossa cidade, tanto é que muitas cidades também fizeram dia D, outros nomes, outras campanhas como essa. E é na área social que o dia D se destaca. O secretário de Indústria e Comércio ressalta os números relativos à geração de empregos, além do giro na economia do município. Mas a maior importância para nós, enquanto prefeitura, além do lado social, é também o desenvolvimento na parte de empregos, na parte também de novas lojas se instalarem aqui em Tubarão. Os números para a CDL são ainda melhores. De acordo com o diretor executivo da entidade, a recuperação do crédito hoje é considerada ótima. O dia D é um fator que contribui muito para a continuidade das compras dos clientes. Ele contribui de alguma forma para que haja a recuperação, pois nós mantemos também no dia D o serviço de recuperação de crédito, órgão da CDL aberto e prestando serviço para as negociações de acerto de conta dos consumidores junto ao comércio. Com números positivos e o atendimento assistencial cada vez mais forte, a expectativa para o comércio em 2010 é ainda melhor. Bem, os números ainda em 2009 já vêm apresentando um reaquecimento da economia. A gente espera muito para 2010. O evento que veio para ficar é uma vez que ele promove, além das ações sociais, que é o principal foco, é a movimentação de toda a economia do município.